Eu sou o Gato Eu chamo a minha turma toda pra curtir Eu tenho mil gatinhas desmaiando por mim Miau, miau, eu sou um gato legal Miau, 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 eu sou um gato legal Miau, 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 eu sou um gato legal Miau, 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 eu sou um gato legal Eu sou o Gato, o Gato de Portas Contando lorotas nas minhas histórias Eu sou biruta, doido da cachola Eu sou o Gato, o Gato de Portas Mas quando pito um rock desses lá dançar Usando as minhas botas vou arrepiar Eu chamo a minha turma toda pra curtir Eu tenho mil gatinhas desmaiando por mim Miau, miau, eu sou um gato legal Miau, 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 eu sou um gato legal Miau, 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 eu sou um gato legal Miau, 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 eu sou um gato legal Eu sou o Gato, o Gato de Portas Contando lorotas nas minhas histórias Eu sou biruta, doido da cachola Eu sou o Gato, o Gato de Portas Mas quando pinto um rock desses lá dançar Usando as minhas botas vou arrepiar Eu chamo a minha turma toda pra curtir Eu tenho mil gatinhas desmaiando por mim Miau, miau, eu sou um gato legal Miau, 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 eu sou um gato legal Miau, 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 eu sou um gato legal Cuidado comigo, hein gatinha Miau, 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 eu sou um gato legal Miau, 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 eu sou um gato legal Miau, 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 eu sou um gato legal 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 Miau, 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 eu sou um gato legal